Fala torcedor ao viver de tudo bem? Não devem jogar mais pelo Palmeiras, Leila prepara feirão e topa anunciar oito saídas após a Valdiabel Ferreira. A janela de transferências do Brasil ia se encerrar no último dia 5, mas a CBF, visando ajudar algumas equipes que ainda estavam em negociações por reforços, tomou a decisão de adiar, mudando a data final para dia 20 do mês passado. Em decorrência disso, várias conversas conseguiram ser iniciadas, ainda mais em decorrência do início do Campeonato Brasileiro naquele momento. No caso do Palmeiras, mesmo de olho no mercado, especialmente visando a chegada de um camisa 5, que possa chegar e substituir Danilo, a preparação da diretoria é outra. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Continuando, tem pelo menos oito jogadores que retornam de seus respectivos empréstimos, mas, com 29 atletas no atual elenco, a comissão técnica pode optar pela permanência de apenas um dessa lista. Do restante, a diretoria palmeirense espera vendê-los, porém, se não tiver sucesso, vai incorporar os jogadores e propor ao mercado, oferecendo para clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o meio-campista Alain pode ser o único a se salvar, mas o moreirense, de Portugal, negocia diretamente com o Verdão e deve optar pela compra. Confira os nomes que retornam. Alain Meio Campista emprestado ao Moreirense por até 30 de junho de 2023. Ângulo Atacante emprestado ao Orlando City Estados Unidos até 30 de junho de 2023. Carlos Eduardo Atacante emprestado ao Estoril por até 30 de junho de 2023. Gabriel Silva Atacante emprestado ao Santa Clara por até 30 de junho de 2023. Lucas Freitas Zagueiro emprestado ao Moreirense por até 30 de junho de 2023. Matheus Goleiro emprestado ao Portimonense por até 30 de junho de 2023. Rafael Elias Atacante emprestado ao Banier Real até 30 de junho de 2023. Zé Henrique Goleiro emprestado ao Famalicão por até 30 de junho de 2023. E aí torcedor palmeirense, na sua opinião você acha que o Palmeiras faz certo em dispensar esses atletas? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários pois sua opinião é muito importante. Se inscreva no canal pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades.